Tu, minha nigga, não tá vivo Se a minha sorra ou com minha loura Se a minha sorra, me tá big, me tá plama Tu boas groupies, groupies Din gang, não tá tof, eu tô panando a sua Tu rega, gente vira goofies, goofies Tá babo-scol com um palibate Vá com tu repusse, nigga, não tá ron Aqui, nigga, o pisão de mesa Aqui, não tá bifo, dão-dão Se a minha, nigga, não tá toque, shit, querê, shit E o nigga é falhaço, nem não mexe, bitch Boa, só pro mundo explica real, shit Nada de FIAB, nigga, nada de D-dralomba, bitch Se a minha, pique, me to call me Digo, meu, tá rabia, pa, sou, vou, pique, que fuck me Mas vim sem ter riba money Mim, tem tempo, pê, tampouco, nem põe, que to fall me Pedi love, foi meu, me laça cá Me fui em trova, ela se ama e pa, me vi baril Fuck, vou se vou no da real Bitch, nigga Se vou no, porque pedre de salombada Passa o minuto, toma e um fai, eu me esquivando Eh, se a minha, eu vou ralum banda Passa o ponto e rio, eles vão no, porque o Drek e banda Eh, não está que derrilha em caia Siga tanta conta, polícia, não sai de nada Se a minha, cara, é da vieja Pero se a minha, pique, passo a minha, não tá papia, nada Aba o novo, bota a fanta Aba a caixera, pera o bom, e se vira sapia Não me nota papia, nada Pisa, bolsa, flecha, topa, mi, dinheiro, caia Minera, se panta, caca Pisa, põe o novo, corre, pero bota, ganha Anto que me hace que da caña Toma chinga com moja, ando conza de nada E outro tipo me espanta Sama chinga, só uma moja, ensa de nada Anto Jari, ele no su cara Emporra a sua next bitch, enganha sin nada Usa bom o monte, keep it real No pinde, pinga e panas, suba o novo, treza, pil Se vi, assim, de team Plame, team Se a minha, soro, come, loro Se a minha, soro, me da, ping Me da, plama, tumbo, groupies, groupies Ding, gang, nan da, top Pero tu pa nanas o, tu rega, ain't da bira, goofies, goofies Ay, da babo, school, pum, palibate Qua, cum, tu repusse, nega, najta, run Ay, raqui, nega, opi, son, dir, miss Ah, raqui, not da, bi, fa, don, dong Ay, se a bo, nega, nan da, top, shit Quere, shit, yung nega, é payaso, na, na, michi, bitch Ay, bos a bo, monta, splica, real, shit Na, di, fie, fie, nega, nan, dan, di, dry, lomba, bitch Na, na, na Na, na, na Tchau, tchau.